Entrou no piso a sujeira aqui Não mais sai Aqui ó, você vai jogar ele por igual Aí que eu já vou limpar imediato Mas nunca foi resinada não, né? Não, não Aqui a única coisa que não ajudou o gosto Olá, joia E aqui o pedrex É o pedrex Eu acho que eu já passo uma cerinha já A cera É a cera que dá uma bloqueada Quando não tem cera, ela já cai e fica branquinho A cera, uma vez nós inserou aqui Não dá uma esponjinha dessa vez, essa lá vazia Tá, aqui ó Só pra você ver Tem cera mesmo Aí tem que deixar ele lá de mar e dar uma segunda de mão Pra dar 100% Porque a cera dá uma bloqueada nele Quando não tem cera, já sai meio jato Deixa eu ver aqui, peraí Aí desse jeito aqui, bater o jato já sai também Se tiver sujado A cera bloqueia Aí se eu tiver um jato de água Tá vendo a cera saindo? Aí o produto vai amolecendo a cera, ó O jatinho aqui só bater Já se esfriar ficou branquinho Deixa eu dar uma segunda de mão Porque ele já tirou a primeira camada Aí como tem cera tem que dar a segunda de mão Agora se bater o jato já sai imediato, viu? Aqui Todos tem cera? Não, só aqui assim mesmo Tá, aí onde não tiver eu vou fazer uma armação Tem que é mais fácil aí, ó Aí já o produto já age mais, ó O senhor tem já pressão? Tem O senhor tem já pressão? O senhor quer ligar ele pra gente fazer um teste com ele pra você ver a diferença? É Então vou lavar esse quadrado aqui, né, Keita? É Pra deixar ele agir É só bater o produto, espalhar e bater o jato, ó Mas é só bater o jato Mas é só bater a batera, ó É só bater o jato, ó Está bater o jato, ó É, que tá bom lá, né, ó É isso tá bom na hora Tchau. Não, é uma bifásica Aí no caso então Ele joga o produto igual batejato, só isso Se você cobrir, ele vai passar igual um selo de mercado Joga um pano no rodo e passa a compromisante pra não voltar a manchar Porque quando jogou a asca é tão muito sem brilho Aí ela vai ficar com brilho natural Essa aí sai também Essas duas que eu joguei produto, essa aí não Ele quer ver qual o efeito que faz com jato Só com jato? Não, não, com jato não sai Sai não Essa aqui? É Todas minhas tem um jato que eu vi Aí deixa agir, quanto mais agir, mais limpa Vou deixar agir até uns 5 minutos, tá? Não precisa não, vou bater só aqui, só pra ele ver sem esfregar Só com o produto É, acula assim É, chega que tá Não esfreguei em, vamos lá no segundo lugar Foi? Só o proteio, não esfreguei, deixa eu acabar com a boca É um tamanho cardíaco, não sei como é Mas vem cá, rapaz, deixa eu ir lá Rápido, perdeu o rolo Gordura que deve ter pingado É a gordura Vê agora, porque eu dei o primeiro demão Aqui é o tamanho cardíaco, é bom dar a segunda demão Deixar de mão, porque aqui não tá saindo Mas quanto mais deixar de, melhor Tá Marcos, deixa eu passar aqui, Marcos, para finalizar o vídeo Deixar de mão, mano Marcos, de excusa E aí Até a esponjinha Só gastar uns 3, 4 desse aqui Eu gasto mais Eu só faço Que gajo mais rápido Tá vendo? Só que a vassourinha já quase saiu Lá eu joguei ela já diluída Aqui eu tô jogando ele puro Matéria é prima Vou passar aqui e vou bater Vai ficar branquinho Só não fazer tanta força Não demorar muito Só passa o permeabilizante Foi perfeito Aí o piso tá enxagladinho Sequinho e começa a passar o brilho Filho que eu não deixei agir Passei imediato Eu vou bater Vai ficar meio melhoso Vai voltar aqui Cria a proteção Vai voltar a abrir Cria a proteção de novo Tá vendo assim? A senhora não tá vendo Os móveis nos pratos Então a senhora vai correr reflexo No chão Aí ó Ele volta a ter proteção Joguei nele de acento Assim por mais Ele já concentrado Ele agiu mais rápido Eu vou fazer aqui Joguei ele puro Pra não ficar Esfregando toda hora Só dá só uma demo Pra não dar a segunda demo Então eu já vou gastar Só braço Então já puro Aí deixou 100% Pra passar o brilho Certo Esse é o matéria frio Fortão Jogou rapidinho Faz Aquele de luís Só joga Não tá mais claro Vê quanto você faz Pra mil produto Então Qualquer dúvida Eu te ligo Pra você